Oi, oi, tudo bem com você? Começamos agora mais um Assembleia Entrevista. Nessa edição vamos falar sobre uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. Proposta pelo deputado missionário Ricardo Arruda, a audiência tratou sobre segurança pública, a permanência dos presos em delegacias. E para esclarecer mais sobre este assunto, recebemos aqui o deputado Ricardo Arruda. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado. Muito obrigada. E recebemos também os convidados, delegado Gustavo Dante, delegado de Ivaiporã. Obrigado. Muito obrigada. E também Fábio Rossi Bardal, que é presidente do SINCLAPOL, o Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná. Muito obrigada também, Fábio. Eu que agradeço o convite. Deputado, vamos começar falando e explicando então como que surgiu essa iniciativa da audiência pública. Bom, vamos lá. Eu, lógico que a gente viaja todo o Paraná fazendo a política estadual. E todo o Estado que eu vou, eu não deixo de ir no colégio público e em delegacia, porque esse segmento de segurança eu convivi a minha vida inteira dentro dele, devido a minha família ter policiais, tanto civil como militar. E eu visitando lá em Ivaiporã, está aqui o delegado, o senhor Gustavo. Eu fui lá na delegacia e fui ver a carceragem. E, cara, fiquei chocado de ver aquilo lá. Ele tem lá 180 presos. Ele vive o dia a dia dele num ambiente pesado demais, né? E não é a função de um delegado fazer o que ele está fazendo. Então, ele virou lá um psiquiatra de bandido. Ele tem que negociar para não ter uma rebelião, porque não é possível. Um lugar que cabe 20, tenha 100. Da mesma forma, os investigadores que ocupam hoje uma função de carcereiro. E não é a função. Isso é desvio de função. Isso não é um ambiente para ninguém ficar. E aí eu falei, pô, não é possível, né? Aí eu fui em Pato Branco, se repete. E fui assim indo em várias delegacias. E se repete no Paraná. O que, e pior, teve um decreto do governador, aqui do antigo governador Beto Rich, em 2014, proibindo de se manter presos em delegacias. E não foi cumprido esse decreto, porque não construíram as delegacias que tinham que construir. E hoje essa carga pesada ficou na mão da Polícia Civil, que, além de ter um efetivo muito abaixo do necessário, ainda tem que se incumbir desse trabalho que não é deles. E deixando o trabalho deles aí abandonado, porque não dá para fazer tudo. Então, a audiência pública, eu vi que era fundamental fazer isso aí e chamar todas as partes envolvidas. Infelizmente, o Ministério Público não veio. Deveria estar presente também. Muito bem. E, delegado, como citado pelo deputado, o deputado já disse as dificuldades que o senhor encontra na região. Explica um pouquinho como que é estar à frente de tudo isso lá no dia a dia. Sim. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que não é atribuição nenhuma da Polícia Civil. Nós não temos atribuição, a nossa atribuição, constitucionalmente falando, no artigo 144, é de Polícia Judiciária Investigativa. Felizmente, nós estamos numa atribuição que não é nossa. Ilegal, vamos dizer assim. Agora, na minha região, realmente a situação é caótica. Digo, a delegacia de Ivaiporã hoje, como o deputado disse, nós temos 180 presos para uma capacidade de 40 presos, sendo que desses 180 presos, 80 são condenados. Então, a situação é caótica, um espaço reduzido. Nós temos poucos funcionários, poucos investigadores ali, que fica um plantonista para tomar conta desses 180 presos. Então, a situação é caótica. Hoje, eu tenho que agradecer ao deputado por esse convite. Realmente, como ele disse, ele fez uma visita à carceragem. Realmente, choca a pessoa que não tem, assim, aquele conhecimento da lida do policial civil no dia a dia. Então, a situação ali é muito problemática. Nós, com essa audiência pública, nós buscamos aí um avanço, uma melhoria e tirar esses presos da nossa atribuição. E quais são as dificuldades dos agentes que estão na delegacia? Quais são as dificuldades do dia a dia deles? A dificuldade é inúmeras. Porque muita gente pensa, a partir do momento que prendeu algum indivíduo que cometeu um delito, terminou o problema da sociedade. Começou o nosso problema. Até porque o encarcerado ali tem que ser encaminhado a um médico, ele tem que ser encaminhado a um dentista. Não há nenhuma estrutura. Então, isso aí coloca em risco. Os policiais que ali trabalham, uma tentativa de resgate, presos perigosos. Então, são inúmeros ali. Até mesmo contato com os presos, até mesmo uma doença ali, um ambiente ali que é reduzido para 20, 30 presos, é colocado 150 presos. O risco ali é eminente. No momento que ele abre uma cela ali, ele está correndo risco e não é atribuição. Ele não tem preparo para isso. Então, são inúmeras as dificuldades. E, Bardal, você que está representando a classe hoje, o sindicato, qual é a opinião do sindicato? Os policiais civis hoje trabalham na ilegalidade. O que é imposto aos policiais civis é uma ilegalidade que é perpetrada pelo próprio Estado. Se você for verificar no Estatuto do Servidor Público, lá diz que a nenhum servidor é permitido realizar atribuição que não seja sua. É proibido, aliás. E o que nos é imposto é a realização de uma atividade que não é nossa, e sim dos agentes carcerários. Porque os presos que são da Polícia Civil são aqueles presos temporários, não os provisórios, muito menos os condenados. Os provisórios são prisões sem tempo determinado, seriam as previsões preventivas, mesmo antes da condenação. Esses também deveriam estar em cadeias públicas, mas não em delegacias. Esse desvio de atribuição tem trazido uma série de problemas aos policiais, inclusive problemas psicológicos gravíssimos. Nós tivemos agora, nos últimos meses, apenas nesse ano, cinco suicídios de policiais. Então, o problema está grave, os policiais estão adoecidos, o Estado não tem tomado providência nenhuma. Nós agora, essa semana passada, no final da semana passada, acabamos de entrar com um mandato de segurança, pedindo para que o governo do Estado cumpra a lei 15.448, de 2007, que prevê que todos os policiais, sejam civis ou militares, passem por uma avaliação psicológica, por uma junta, um médico, um psicólogo e um assistente social. Apesar da lei existir desde 2007, até hoje não foi feita. Quando isso for realizado, eu tenho certeza que será demonstrado ao Estado o estado de adoecimento dos policiais, principalmente em razão desse desvio de atribuição. Além do risco que esses presos em delegacia trazem para a própria sociedade, porque todas as delegacias de polícia, elas são construídas e instaladas em locais de fácil acesso à comunidade, porque elas existem para atender a comunidade. Então, para o cidadão ter um acesso fácil. Mas daí, quando o cidadão chega nessa delegacia, ela é um barril de pólvora. É uma delegacia que tem lá 50, 100, 180 presos, como a do doutor que está aqui conosco, e às vezes até mais. Existem subdivisões no estado do Paraná que chegam a ter próximo a 300 presos. Trazendo um risco para a comunidade, que vai à delegacia ir para a comunidade do entorno dessa delegacia, um risco imenso. E nós temos trabalhado intensamente para que esses presos passem para o DEPEN. Agora, há pouco, no discurso de um representante do DEPEN, nós ouvimos que o DEPEN hoje tem 41 mil presos. Então, se nós levarmos os nossos presos das delegacias para o DEPEN, em cada cela que tem 4, ela vai passar a ter 5. Hoje, nas delegacias de polícia, a cela que deveria ter 2 tem 15 ou 20. Então, não se justifica. Então, por que o DEPEN não põe um preso a mais numa cela de 4 e nós temos que ficar numa cela que é para ter 2, ter 15 ou 20? Então, é uma temática que já nos é aliada para provarmos que essa situação em delegacia de polícia não se sustenta. Deputado, conforme foi citado pelo Bardal, é uma situação que afeta também a população, já que as delegacias estão próximas das casas das pessoas. A audiência pública é aberta ao público, o tema importante discutido. Como que foi essa discussão? Como é que foi o resultado da audiência de hoje? Olha, é um tema realmente, assim, que está muito delicado, né? Eu vi que tem policiais lá que estão revoltados e com razão, né? Porque não é de hoje que esse problema vem aqui. Vem se acumulando de anos em anos. E o problema aqui, o DEPEN defende o lado dele, a penitenciária. E o policial civil tem que defender e fazer o que é correto. E não estão fazendo. Porém, o erro maior aqui não é do DEPEN, e muito menos da policial civil. É do governo. Porque o executivo que tem que colocar o dinheiro no lugar certo, ele tem a obrigação de construir os presídios de acordo como aumenta a massa carcerária. Não é possível fechar os olhos e ficar olhando para outro lado e deixar a parte hoje que é tão importante hoje, não no Paraná, no Brasil inteiro, né? Quando a gente fala de segurança pública. Todo mundo fala. O maior problema hoje é segurança pública. Porém, tem que se parar de fazer politicagem e política de vitrine para ganhar voto, para ganhar mídia, ao invés de mexer na ferida e resolver um problema grave. O que é inadmissível é, tendo dinheiro em caixa, tem aí, tinha 120 milhões do governo federal, mais 30 do governo estadual. O porquê que não se concluíram as obras? Nenhuma ainda foi concluída. Tinham tudo datas, 2017. Não foi feito nenhuma. Enquanto isso, está lá o delegado, o investigador, correndo risco de vida. Quem mora ao redor dessas delegacias corre em risco também, porque aquele bando de bandidos que ali está, eles ficam 24 horas pensando em dar fuga. O doutor já viu lá. Eles cavam túneis. Enfim, é impossível quatro policiais segurarem uma massa daquela quantidade de gente lá dentro. Não tem nada a ver. Então, o problema maior que eu vejo hoje, infelizmente, é na má política do nosso governo. Tanto estadual como federal, que abandonaram um setor tão importante para a população. Delegado, o delegado Gustavo veio de longe, veio de Vaiporã, região norte do Paraná, para a discussão, para a audiência. Qual é a opinião do delegado sobre a Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Paraná, abrir este espaço para discutir este tema de segurança pública? Primeiramente, eu gostaria até de, novamente, enaltecer o convite do deputado. Eu acho que é um tema espinhoso a ser tratado. Sim, já é um tema que há anos vem perdurando aí. Nós pedimos aí, nós estamos sensibilizando aí os deputados para que visite lá a delegacia, tenha um conhecimento, até porque nem todos têm a formação em segurança pública. Não conhece verdadeiramente o que é segurança pública. Muitos entendidos dizem que entendem segurança pública, mas, infelizmente, não foram a uma delegacia de polícia para ver, realmente, o caos que lá se instalou. Na nossa região, lá, como eu disse, 180 presos. Ela fica ao entorno, no centro de uma cidade, próximo a faculdades, próximo às escolas. Então, nós pedimos, assim, que os deputados aí visitem, tomem conhecimento. Eu sei que é um tema espinhoso, às vezes não vai agradar todas as pessoas, mas nós precisamos avançar e resolver esse problema. E, Bardal, para você, a audiência de hoje, a discussão hoje foi válida. Você acha importante esse tipo de discussão aqui na Assembleia? Evidentemente, esse é um assunto que jamais pode ser esquecido, até a sua completa solução. Ele tem que ser provocado e discutido, trazendo à baila todas essas nossas dificuldades, essas mazelas que são impostas à nossa instituição, que hoje a Polícia Civil, além de estar com o seu quadro extremamente reduzido, praticamente 50% do que a lei prevê para o nosso quadro, nós temos em atividade somente. Mesmo que se nós... e essa lei ainda é de 1982. Se nós atualizarmos o quadro para os 12 milhões de habitantes que o Paraná tem hoje, nós deveríamos ter 10 mil policiais a mais. Então, além de nós estarmos com o quadro extremamente reduzido, a gente está com esse pequeno quadro engessado, cuidando de presos. Com essa crise que houve no Rio de Janeiro, o primeiro diagnóstico que houve quando da ocupação do Rio de Janeiro pelas forças militares, foi a seguinte, que esse problema se soluciona com inteligência, com investigação. E hoje o que não existe no estado do Paraná é investigação, por conta dos presos em delegacia que acabam ingessando todo o nosso quadro. Então, quanto mais nós discutirmos esse assunto e buscarmos as soluções, mais conseguiremos avançar na solução desse problema. De uma forma geral, então, deputado, podemos dizer que a audiência pública foi positiva? Ela foi super válida, porque deu tempo de todo mundo expor o que realmente acontece, a realidade, porque essa realidade nunca foi revelada, eu nunca vi nenhum jornal noticiar isso aí. ou quando põe, põe por alto, né? Mas não vai lá ver a vida de quem está lá trabalhando no dia a dia. Olha, para quem está acompanhando a gente, o ambiente lá é muito pesado. Você imagina, se você um dia encontrar um bandido na rua, você vai ver que vai ser uma coisa desagradável. Imagine esse pessoal que trabalha lá, delegado, investigador, que estão lá com centenas de bandidos todo dia no lugar de trabalho deles. não é normal, aquilo é surreal. Eu nunca vi na minha vida como é que pode. E pelo que a gente tem informação, o delegado pode até confirmar, o estado do Paraná, acho que é o único da região sul que ainda mantém esse tipo, essa quantidade de presos em delegacias. Todo mundo resolveu o problema. Até São Paulo, que é bem maior, conseguiu resolver o problema. E o Paraná, a quinta economia do Brasil, não pode passar por essa vergonha e fechar os olhos para a vida dos policiais e da população. Tá certo. Obrigada pela participação. Encerramos agora. Querem falar mais alguma consideração? Pois não, Bardal? Nós temos a informação, deputado, de que o estado do Paraná é o estado da federação que mais tem presos em delegacia. No nosso caso, de presos em delegacia, é o pior de todo o Brasil. Então, a gente vê que isso é um problema de gestão do executivo, que não está conseguindo resolver esse problema ou não está dando o foco necessário a algo tão grave. Delegado? O que nós buscamos é a resolução do problema. Não importa a sigla partidária, nós não estamos buscando isso, críticas, apontar o dedo. Nós queremos resolver esse problema. É um problema que vem há anos, né, esse problema. Nós temos, foi um início muito bom, esse debate foi ótimo, vamos dizer assim. E o que nós precisamos agora é avançar, como eu disse. Mas não importa, começou com o deputado aqui, que reúna com outros deputados ali, para que nós possamos aí minimizar e resolver esse problema. Tá certo. Muito obrigada por aceitarem nossos convites. Obrigada você também que está aí assistindo a gente. O Assembleia Entrevista fica por aqui. Eu fico por aqui também. Até a próxima. Tchau, tchau.